Ninguém pode calar dentro em mim Esta chama que não vai passar É mais forte que eu E não quero dela me afastar Eu não posso explicar quando foi E nem como ela veio E só digo o que penso Só faço o que gosto E aquilo que creio Se alguém não quiser entender e falar Pois que fale Eu não vou Me importar com a maldade De quem nada sabe E se alguém interessa saber Sou bem feliz assim Muito mais Muito mais do que quem já falou Ou vai falar de mim Muito mais do que quem vai falar Ou já falou de mim Eu não vou falar de mim Eu não vou falar de mim Eu não vou falar de mim